Música Parece história de pescador, bom, mas não é. Nós estamos aqui no Distrito de Sumaré, em Paranavaí. E hoje nós viemos conferir uma história um tanto quanto diferente. Aqui, em uma residência no Distrito Sumaré, existe um pé de couve. Aí você me fala, Rodrigo, o que tem a ver um pé de couve? Esse pé de couve é tão diferente, tão peculiar, que ele tem mais de 3 metros de altura. Pois é, nós viemos conferir essa história e vou trazer para você em detalhes agora. Roda lá! Música O pé de couve está plantado no quintal da casa do seu Valdener Correia de Almeida, de 57 anos. Segundo ele, todos os pés de couve que ele tem no quintal foram plantados juntos. Mas esse aí se destacou. A planta já atingiu 3 metros e 30 de altura, ficando quase mais alta do que a casa de Almeida, que nem com a escada consegue alcançar o topo dele. Eu plantei ali uns 10 pés mais ou menos, e aí dois destacou. E aí estão crescendo aí, aí fui marrando ali uns bambus ali e ele vai crescendo. Agora, também é o cuidado que tem que ter, né, todos os dias, porque não é todo dia que você encontra um pé de couve de 3 metros. Ah, que aí é... Ah, o cuidado que eu tenho é jogar água, né? Joga água ali e ele vai subindo. Tem que dar um carinho também, diferenciado, né? Porque eu vi ali que nem a escada mais não está dando conta. Não está dando conta, não. E como é que faz? Aí tem que subir na escada para acolher ele. Aí quando precisa passar um veneno, aí você precisa subir na escada também. Veneno não, que é natural, né? Veneno natural. E para acolher do mesmo jeito, tem que pôr a escada. Segundo Valdemir, os moradores não acreditam quando ele fala sobre o pé de couve. E a solução é registrar em fotos para comprovar a veracidade. O pessoal fica perguntando na rua aí, né, rapaz? Falei, rapaz, está ali no quintal ali. Só chegar lá e ver. Porque às vezes o cara não acredita, né? Na realidade teve uns pares de camarada que não acreditou. Aí eu tirei foto aí e mandei para os caras. É, rapaz, realmente você tem razão mesmo, hein? Às vezes tem que ver para crer, né? Tem que ver para crer e mandar foto também para os caras. Filmei e mandei para os caras também. É, você tem razão mesmo, hein, rapaz? Porque o pessoal não acredita. Mas está aí, de fato está aí. Três metros de altura. Tem um de três metros e outro de mais de dois, né? Três metros e meio de altura. E aí estou aí cuidando deles aí. Vamos ver até onde eles vão aí, né? Pois é, beija-flor. E para quem acha que é uma história inverídica, não. Está aqui, ó. Esse aqui é o pé de couve. Você está vendo só o tronco dele aqui? Eu tenho um metro e setenta e cinco, beija-flor. Olha só. Um metro e setenta e cinco e ele sobe e vai. É uma história que chamou atenção e que vem atraindo muitos curiosos aqui para o distrito de Sumaré. Mas já ficou para a história, já. Ah, eu acredito que já ficou na história, já, né? É uma história que já ficou na história. E aí, ó. E aí, ó.